Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje você vai saber como identificar alienação parental, quais os impactos na vida de pais e filhos e onde buscar ajuda. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, o que o Ministério Público do Maranhão tem feito para garantir a correta aplicação dos recursos do FUNDEF nos municípios. Está no ar o MPTV. O Tribunal de Contas da União TCU determinou que recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF só podem ser aplicados na área da educação. A aplicação fora da destinação implica na imediata restituição ao erário e responsabilidade do gestor que deu causa ao desvio. Os recursos fazem parte de uma remessa devida pela União a título de complementação do valor por aluno aos estados e municípios. O processo julgado pelo TCU teve origem na representação elaborada por órgãos que formam a Rede de Controle da Gestão Pública, como o Ministério Público do Estado do Maranhão, MPF e MP de Contas do Estado. Uma das maiores preocupações agora é garantir a aplicação dessas verbas em educação para evitar o chamado desvio de finalidade. Acórdãos do TCU já definiram que os recursos recebidos não podem ser aplicados no pagamento de honorários advocatícios ou no pagamento de professores. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora no estúdio a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, Sandra Soares de Pontes. Seja bem-vinda ao MPTV, promotora. Muito obrigada. Gostaria de saudar os telespectadores aqui da TV Assembleia e dizer da nossa satisfação, como membros do Ministério Público, de estar conversando sobre esse assunto tão importante para o Estado do Maranhão. Promotora, a decisão é clara. Os recursos devem ser aplicados somente na educação, mas ainda há muita polêmica sobre esse assunto, né? É verdade. Nós vivemos num Estado, um Estado da região Nordeste, um Estado que desde o início sempre recebeu complementação da União em razão de que seus impostos, diferentemente de outros estados do Sul e Sudeste, não perfazem um valor que possa, por si só, né? Vamos dizer, se responsabilizar pelo pagamento de todo o valor do Fundeb. E aí nós temos a complementação da União. E nesse sentido, nós temos leis, nós temos a própria Constituição Federal, que define que esses valores, eles devem ser trabalhados exclusivamente na educação. No início, se estava interpretando como uma parcela meramente indenizatória, mas por representação, como você mesma falou, da rede de controle aqui do Maranhão, o TCU já tem três decisões dizendo que, primeiro, o dinheiro é vinculado aos gastos com a educação. E, segundo, uma outra decisão importante que os gestores precisam observar é que não é cabível aquela subvinculação com relação ao pagamento da remuneração específica dos professores. Em razão de quê? De que não é um pagamento ordinário, não é o recebimento, vamos dizer assim, mês a mês dos valores decorrentes, por exemplo, agora do Fundeb. É um valor extraordinário. E, como tal, ele não pode ser repassado para a remuneração. E o que a rede de controle no Maranhão e o Ministério Público têm insistido com os municípios é que nós precisamos entender esse momento de recebimento desse valor como um momento único, um momento importante para fazer alguma modificação com relação aos indicadores de qualidade da educação pública no Maranhão. Nós estamos ostentando os últimos lugares em educação no Brasil. Ficamos variando aí, disputando com a Lagoas entre o último, o penúltimo. E agora nós temos um recurso, um recurso extraordinário que cai nos cofres dos municípios, vai cair também no cofre do Estado. E a ideia é que nós possamos fazer diferença com esse recurso, que ele possa ser aplicado para melhorar a educação pública nos municípios. Então, nós temos discutido isso com os municípios. Temos feito um convite para que a categoria de professores, para que os gestores públicos procurem pensar grande, procurem fazer um plano de aplicação estratégica do recurso, de forma participativa, de forma transparente, discutindo isso com a sociedade, discutindo com o magistério, mas que se procure resolver problemas locais, crônicos, não só de infraestrutura, mas problemas ligados em si à qualidade do ensino. O CAOP tem acompanhado de perto essa situação e esses municípios, sempre acompanhando, fazendo relatórios. Ainda há muitas distorções nesses municípios em relação, por exemplo, idade, série, taxa de abandono, infraestrutura? Sim, nós temos trabalhado com os municípios, fizemos reuniões com os 12 municípios que receberam os precatórios de 2017. Já fizemos reuniões com os municípios, os 8 municípios que receberam agora em 2018. Depois passamos a discutir os indicadores de cada um, através de videoconferências, intermediadas pelo promotor da educação de cada uma dessas comarcas. Eles apresentaram um plano. Nós fizemos uma análise desse plano, considerando o artigo 70 e 71 da LDB, que prevê, no 70, o que é o gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino, e o 71, o que não é gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino. E temos feito aquele feedback com relação ao município, do que ele tem acertado e do que não tem acertado com relação aos seus planos. Num primeiro momento, tanto o Ministério Público, como os demais órgãos da rede de controle, como a CGU, como o próprio Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a AGU, tem feito um trabalho de orientação aos municípios, de admoestação. Aquele trabalho de sentar na mesma mesa e de discutir juntos a importância da chegada desse dinheiro e como ele pode, vamos dizer assim, mobilizar o município em prol de uma educação de qualidade, de uma educação municipal melhor, de uma educação pública melhor. E no segundo momento, nós já estamos empreendendo as fiscalizações, já estamos acompanhando os extratos das contas, devem ser feitas vistorias, auditorias e aqueles gestores que se afastarem do espírito da lei, do espírito das decisões, obviamente que serão fiscalizados e se não agiram dentro desse espírito, serão punidos. Promotora, quando a gente fala em educação, é impossível também pensar na questão do transporte escolar. Infelizmente, o Maranhão já foi repercussão nacional por causa do transporte escolar, que antes em muitos municípios existia o famoso pau de arara. Esses recursos podem ser utilizados também para melhorar o transporte escolar nesses municípios? Como eu disse, no artigo 70 da LDB, nós temos a previsão expressa de que o recurso, por exemplo, pode ser investido com relação à melhoria da qualidade do transporte escolar. No Maranhão de 2014, que foi aquele acidente lá de Bacuri, que culminou com a morte de oito estudantes, até o ano de 2018, nós temos o registro, fora os que não são registrados, os que não se dá conhecimento à imprensa, à mídia, ou à delegacia, à polícia, ou ao Ministério Público, nós temos aí cerca de dez acidentes. Crianças mortas, adolescentes mortos, outros feridos, outros mutilados, sem perna, sem braço. E nós, no Ministério Público, temos tentado mobilizar a sociedade de que isso não pode ser encarado como uma coisa normal. Em alguns municípios, quando nós vamos discutir isso com a sociedade, conversar numa audiência pública, os cidadãos dos municípios me parece que querem encarar isso numa situação de normalidade, porque os adultos, os cidadãos maranhenses andam nos paus de arara, estão sujeitos a esses acidentes, que é normal as crianças, os adolescentes passarem por essa mesma situação. E nós temos refletido de que nós não podemos querer isso para os filhos, dos trabalhadores, das pessoas que estudam nas escolas públicas, das crianças que estudam nas escolas públicas. Sabe por quê? Porque não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Não é isso que nós queremos para as pessoas que nós amamos. Não é isso que nós queremos para o nosso vizinho, para as pessoas que nós conhecemos. Então, nós não queremos mais nossas crianças, nossos estudantes mortos ou mutilados. Então, nós estamos renovando a nossa campanha do transporte escolar com essa temática, pau de arara nunca mais, tolerância zero. É preciso pensar de maximizar os recursos. Se o gestor faz uma licitação gastando 2 milhões para terceiros a um transporte que vai acontecer em cima de uma D20, colocando 50 meninos, 30 meninos, e é possível ele aderir a uma ata de preço ou a um pregão do MEC, comprando um ônibus por 350, por 300 mil reais, e aos poucos ir melhorando a sua frota, ir melhorando o seu transporte escolar. E naquelas situações onde não existe estrada, onde precisa de um carro tracionado, ele gastar um pouco mais, mas ir garantindo dignidade, ir garantindo qualidade nesse transporte, nós precisamos fazer isso. Vamos colocar no orçamento, correr atrás, mas nós não podemos aceitar mais a morte e a mutilação de nossas crianças. Isso tem que doer em nós, tem que doer em você que agora me assiste, que é maranhense, e que sabe que de 2014 para cá nós tivemos 10 acidentes no transporte escolar do nosso estado. Que isso possa nos inquietar, que nós saiamos daqui, em cada uma das nossas cidades, nos 217 municípios maranhenses, com esse compromisso de melhorar isso, de lutarmos juntos por isso. Isso tem a ver com a Câmara de Vereadores, isso tem a ver com o Conselho do Fundeb, isso tem a ver com a vida dos professores, isso tem a ver com a vida das cidades, isso tem a ver com a vida do nosso estado, e nós não queremos mais isso para o nosso estado. Agora, nós só vamos conseguir mudar isso se todos nós dissermos um basta para essa situação. Então, na próxima semana, no próximo mês, mês de agosto, dia 11 é o dia do estudante, vamos dar um presente aos nossos estudantes no Maranhão, de mudar essa realidade. Nem que seja aos poucos, no município que não tem nenhum ônibus, que tal vamos comprar dois no ano que vem, vamos colocar dois em orçamento, vamos diminuir essas licitações de pau de arara, vamos exigir que as empresas licitadas tenham carros próprios. Muitas vezes as empresas são licitadas e não tem nenhum carro, tem moto. Nós não podemos admitir que moto seja um transporte escolar. Então, vamos começar a mudar essa realidade. O Ministério Público do Estado do Maranhão, hoje, tem um app. Esse app se comunica com a nossa ouvidoria. Qualquer pessoa pode tirar uma foto desse transporte escolar irregular, dessa criança pendurada, desse transporte que cabe 10 pessoas ou 5 pessoas e tem 50, que mostre a vulnerabilidade com que os nossos estudantes estão sendo tratados. E você que vê, que cala, que consente, não está exercendo o seu papel de cidadão. Que você, nesse momento, que nos escuta, que nos ouve, possa tirar essa foto, mandar no nosso app, MP Maranhão, MPMA, cidadão. É só baixar no seu sistema Android ou iOS. Hoje, todos nós temos celulares, todos nós estamos conectados pelo WhatsApp. E é importante você mandar para nós, que nós vamos atrás. Em cada comarca tem um promotor da educação. E, de uma certa forma, cada um de nós vai assumir o compromisso de ter essa luta. De um transporte escolar com mais dignidade para os nossos meninos. E pau de arara nunca mais. Promotor, em relação aos indicadores da educação no Maranhão, houve uma melhora de alguns tempos para cá? O Ministério Público do Maranhão, agora no próximo ano, faz 20 anos que iniciou esse trabalho na área da educação. Nós já estamos até tentando escrever alguma coisa do que mudou nesses 20 anos. O Ministério Público Brasileiro se voltou bastante para essa área. Nosso Centro de Apoio da Educação tem cinco anos. Nós já temos duas promotorias especializadas na área da educação na capital. Já temos promotorias especializadas em infância e educação, pelo menos em Timon, em Imperatriz. Há uma vontade de sua excelência, o senhor procurador-geral, de continuarmos especializando as promotorias. E o número de conselhos municipais de educação melhorou. Nós temos já, em mais da metade dos municípios maranhenses, a presença dos conselhos municipais de educação. Os conselhos tutelares já existem em todos os municípios maranhenses. Há 20 anos atrás, a presença dos conselhos tutelares era bem menor. E os conselhos tutelares têm essa grande atribuição de trabalhar conosco na questão da evasão escolar. Então, alguns indicadores nossos melhoraram. O acesso à escola melhorou como um todo, notadamente no ensino fundamental. Nós hoje temos quase 99% das crianças em idade escolar no ensino fundamental nas escolas. Mas nós temos grandes desafios. Esse indicador de ensino fundamental não é o mesmo, por exemplo, na educação infantil. Nós temos muitas crianças que demandam creches e temos municípios que não têm nenhuma creche. O nosso indicador de ensino médio melhorou no estado do Maranhão, mas ainda precisa melhorar um pouco mais. Temos jovens que não estão matriculados no ensino médio, estão precocemente no mundo do trabalho, sem uma qualificação ainda ideal. Mas o nosso número de escolas profissionalizantes no estado tem melhorado. Então, assim, mas ainda nos entristece muito. Por exemplo, o ano passado nós tivemos a divulgação da Avaliação Nacional da Alfabetização, chamada ANA, onde nós tivemos os alunos, até a terceira série do ensino fundamental, com o pior indicador de leitura do Brasil. E isso é muito doído para nós. O Maranhão é um estado de uma cultura extremamente rica. Nós acabamos de ver agora como é belo, como é rico o movimento junino do Maranhão. Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns festejos, como as crianças entendem o movimento do boi, como elas vibram com as nossas músicas, como elas entendem as nossas poesias. Então, não faz sentido nenhum nós sermos o último estado do Brasil em leitura. e nós não podemos ouvir isso na televisão, isso não pode chegar ao nosso ouvido e não acontecer nada. Nós não nos sentimos incomodados com esse indicador, nós não nos perguntarmos qual é o movimento, o que é que está acontecendo para modificar isso. E fazemos algumas perguntas, tipo, quantos alunos de cada município passam por essa prova? Será que, de fato, o nosso aluno não sabe ler? Ou os municípios não estão mandando os meninos para fazer a prova? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo. Como há uma descontinuidade de governos, porque vocês sabem que o executivo de 4 em 4 anos pode mudar, será que essa informação chega no e-mail de um governo e não passa para o seguinte? E aí os meninos não estão indo fazer as provas? Ou será que, de fato, nós temos um número significativo de crianças participando, mas elas realmente não sabem ler? O menino, na terceira série do ensino fundamental, ele já tem, no mínimo, 5 anos de escolaridade. Por que ele não está alfabetizado? E na terceira série do ensino fundamental, ele não estando escolarizado, ele chega a quarta, a quinta, às vezes até o nono ano, chega no ensino médio com dificuldade de leitura. Então, nessa perspectiva, nós estamos também criando uma rede, uma rede estadual de educação no Maranhão, na perspectiva de melhorar esses indicadores, a Remar, é uma perspectiva puxada pelo Ministério Público, trazendo o Conselho Estadual de Educação, trazendo a Undim, a Unc, a Escola de Formação de Governantes, e as próprias instituições de ensino privado, para que todos nós que somos responsáveis pela educação no Maranhão, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de São Luís, possamos unir os nossos esforços, as nossas inteligências, e aí possamos melhorar a leitura dos nossos alunos no nosso estado. Então, esse é um indicador muito forte, que tem nos inquietado bastante, e a nossa ideia é que, em pouco tempo, nós possamos melhorar os nossos indicadores, por exemplo, de leitura no Maranhão. Promotora de Justiça, Sandra Soares de Pontes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Mais uma vez, o agradecimento é nosso. A escola pode exigir que os materiais sejam comprados em suas próprias lojas? Essa exigência, ela viola o direito do consumidor, mas viola também o direito de outros fornecedores. E aí nos revertemos, não só ao Código de Defesa do Consumidor, que trata da proteção do direito do consumidor, mas também à Lei 12.529, que é a lei que garante, regulamentando a Constituição Federal, que garante a livre concorrência e a livre iniciativa. Ora, no momento em que o estabelecimento educacional exige que o pai do aluno compre naquele determinado estabelecimento, supostamente por o estabelecimento ter algum pacto com a escola, alguma vantagem financeira, o que seja, está contrariando essas leis de proteção do consumidor e de proteção da livre concorrência. Isso abre margem a um abuso que precisa ser combatido com muito vigor. Saiba o que foi destaque na última semana no Ministério Público do Maranhão. As instalações da Unidade Escolar Tomás de Aquino Andrade, na Vila Lobão, em São Luís, foram inspecionadas pelo promotor de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar. O MP constatou que a escola apresenta ambientes inadequados para os estudantes. Janelas, quadros e paredes quebradas, banheiros interditados e com instalações hidráulicas e sanitárias danificadas. A unidade não possui um espaço adequado para o armazenamento da merenda escolar, nem possui biblioteca. O colégio atende 431 estudantes e possui seis salas de aula. A promotoria de Justiça vai notificar a Secretaria Municipal de Educação para adotar medidas urgentes de segurança e reformar o prédio. O Ministério Público do Maranhão e o Estado do Maranhão firmaram um termo de ajustamento de conduta, TAC, para implementar o debate sobre os direitos das mulheres na rede estadual de ensino. A assinatura foi firmada na Casa da Mulher Brasileira, no Jaracati. Estas e outras notícias você confere no nosso site, www.mpma.mp.br. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai saber como identificar a alienação parental, quais os impactos na vida dos filhos e onde buscar ajuda. É um instante só. A alienação parental sempre existiu. Um dos pais, geralmente o que se sentia abandonado por aquele que tomou a decisão de pôr fim ao casamento, passava a manipular os filhos para que eles se afastassem e até mesmo odiassem aquele que havia deixado o lar. A alienação parental é um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que pode provocar nas relações entre pais e filhos. Sobre este assunto, eu converso agora com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Alessandra Darubi Alves. Promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Obrigada. Promotora, como é que pode ser caracterizada na prática a alienação parental? A alienação parental é essa interferência psicológica na vida da criança, fazendo com que ela odeie ou deixe de criar uma afetividade com os pais. E o que a gente percebe é que ela pode ser feita por ação ou por omissão. Em que circunstâncias? Quando um pai ou uma mãe, porque pode ser feito por qualquer um deles, pelos avós, pelos tios também, quando um fala mal do outro, denigre a imagem do outro, seu pai não vale nada, seu pai não presta, nos abandonou, foi embora de casa, vive com a outra. Ou quando o pai vai buscar a criança, que a mãe não permite que essa criança vá, telefona, não permite que a criança atenda. Quando a mãe esconde os presentes dados pelo pai, isso são formas de alienação parental. Quando a criança diz, eu não quero ir com meu pai, e a mãe simplesmente se omite, não diz para a criança, vá. É importante que você participe, não incentiva. A omissão dela é uma forma de alienar essa criança também. Promotora, e quando um dos pais identifica que isso está ocorrendo, ele pode tomar providências legais? Ele deve. Pode procurar o Ministério Público, nós temos inúmeros casos na promotoria tratando dessas questões de alienação parental vinculadas à violência doméstica, que é muito comum, principalmente no interior. Pode procurar o Ministério Público, pode ir direto à Justiça, pode ir por meio de advogado. E é muito importante também, nesses casos, um acompanhamento psicológico. Isso é de suma importância, principalmente para a criança. Foi por conta desses muitos casos, nas comarcas em que a senhora tem passado, por exemplo, que surgiu a ideia de trabalhar o projeto Ohana, que gerou uma cartilha e também vídeos, para falar um pouco mais, para conscientizar esses pais sobre esse assunto? Sem dúvida nenhuma. Ohana significa família, restaurando a imagem desta família e a dignidade da mulher. Nós trabalhamos nesse projeto, a violência doméstica e a alienação parental, porque, na minha atividade no interior, eu percebo que elas estão associadas. Sempre que há violência doméstica, há também uma alienação parental. Então, nessa cartilha, nós trazemos uma abordagem de forma lúdica, tratando sobre os dois temas, que também tem um desenho animado. E temos também o livro, que trata sobre violência doméstica e alienação parental, que nós trabalhamos nas escolas, com os professores, dentro do ensino fundamental. Promotora, quem sofre com a alienação parental? Toda a família. Toda a família. Porque sofre muito a criança, que é vítima dessa alienação parental, muitas vezes desenvolve uma síndrome da alienação parental, com os efeitos físicos e psicológicos dessa violência, né? Mas temos também a mãe sofrendo, que a alienadora ou o alienador sofrem, o alienado, o gênito alienado, também sofre. Os parentes que estão em torno, sofrem com aquilo também. Porque aquilo gera uma discórdia familiar imensa. Então, muitas vezes na comarca, eu peço o acompanhamento psicológico da família toda. Pai, mãe e da criança alienada. Agora, principalmente a criança, quer dizer, se isso não for identificado, se não for tomada uma providência, ela pode sofrer danos irreversíveis, né? Eu tenho crianças que estão sofrendo sérios problemas na escola, déficit de atenção, não conseguem acompanhar, e sempre por causa dos problemas dentro de casa. Eu tenho crianças com problemas físicos, terminam ficando com dores de barriga na escola. Crianças que estão entrando em depressão. Eu tenho casos, é triste, é lamentável, quando a mãe descreve. A criança virou para ela e disse assim, mãe, você é como se fosse o principal da novela. E ela disse, por quê, meu filho? Mãe, porque o principal não morre. Olha como é que essa criança fica. Quando o pai se aproxima da mãe, essa criança começa a se tremer, fica extremamente nervosa, porque tem medo do que possa acontecer. Já não quer mais ficar na companhia do pai. O pai chega em casa, diante da violência que essa criança já viu, né? Aí essa criança fica ao lado da mãe o tempo inteiro, para que a mãe não fique sozinha. Ele sai da postura de criança e fica como defensor da mãe. Agora os pais se separaram e a criança não quer ter contato com o pai. Aí, o que acontece, gente? Ele mesmo fez alienação parental. Ele chamava as crianças, discutia com a mãe, chamava a mãe de vagabunda, de tudo mais, na frente daquelas crianças. Ele destruía a imagem da mãe, mas o efeito foi reverso, foi contra ele mesmo. Foi contra o próprio pai. Então, infelizmente, as consequências, elas são muitas. E o objetivo desse material todo disponibilizado pelo Ministério Público, esse trabalho que vem sendo feito, é a conscientização. em muitas palestras, a gente descobre o quão essas pessoas não sabem o que significa alienação parental. Tias, avós, me procuram e dizem, doutora, eu fazia alienação parental, mas eu não sabia. Nem percebia, né? Não sabia que estavam fazendo alienação parental. Ela não sabia que dizer, seu pai não presta, seu pai foi embora, te abandonou, você tem que ficar com a gente. Elas não sabiam que isso era alienação parental. Elas não sabiam que estavam colocando a criança numa situação de conflito enorme. Aquela criança, diante de uma assertiva dessa, ela tem a obrigação de deixar de amar aquele pai. E isso é muito conflituoso para a cabeça de uma criança. Promotora, e quando esses casos de alienação parental vão parar na justiça? Que tipo de sanção, que tipo de situação, que tipo de penalidade essa pessoa que comete alienação parental pode sofrer? De acordo com a lei, pode haver apenas uma advertência, depende do grau de alienação, né? A advertência nós vamos chamar, nós vamos identificar o problema, dizer, olha, você está praticando um ato de alienação, você precisa parar. Essa advertência, ela pode ser junto ou associada com outras medidas. Pode haver multa, pode ter a destituição do poder familiar, pode ter a reversão de guarda, pode ser feita uma guarda compartilhada ou retirar a guarda compartilhada. Então, depende de cada situação. E quais são as perspectivas para o segundo semestre e o ano de 2019? Nós vamos agora apresentar, vamos chamar novamente os prefeitos, essa é a ideia agora, nós já temos o apoio, o aval da administração superior, convidar os prefeitos a conhecer esses projetos mais de perto, junto ao procurador-geral de justiça, né? Estamos pensando em fazer uma exposição de todos os projetos do CAOP, aqueles que têm uma sensibilidade muito grande da comunidade, que a comunidade está realmente precisando. e nós vamos trazer e apresentar para essas pessoas os projetos. Promotora, em relação às parcerias para o desenvolvimento desse projeto, o Ministério Público está aberto a isso também? Sempre. Nós estamos buscando agora uma parceria com o SENAC. O SENAC tem umas carretas escola e nós vamos levar nessas carretas escola todas essas campanhas, esses vídeos institucionais do Ministério Público, contra drogas, alienação parental, violência doméstica, tudo isso nós vamos mandar nessas carretas para ser feito um trabalho com aqueles jovens que estão recebendo essa instrução do SENAC, né? Também nos núcleos do SENAC esse material vai ser disponibilizado. Ou seja, eu vejo uma perspectiva nova, uma cara nova do Ministério Público do Maranhão. Não só trabalhar na questão das ações civis públicas, né? Mas também trabalhando principalmente a prevenção, né? Participando mais do dia a dia dessa comunidade. Na verdade, a orientação que nós temos, né? Da administração superior é saia do seu gabinete. Vá até a comunidade. Conheça o seu cidadão. Conheça o seu grupo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos saindo dos gabinetes. Nós estamos indo nas comunidades. E nós estamos levando, mesmo quando nós não estamos lá, está indo através das carretas do SENAC, está indo através de outras pessoas que nós estamos criando multiplicadores. É isso que nós estamos criando. Esse projeto Orrana, eu estou formando multiplicadores através dos professores. Já fiz uma formação com eles sobre alienação parental e violência doméstica. E agora eles vão replicar isso dentro das salas de aula. A gente espera que esses meninos cresçam já entendendo que não podem fazer alienação e que não podem fazer violência doméstica porque a consequência é muito séria. Então, esse projeto, ele já alcançou mais de 50 mil pessoas. Nós temos uma página no Facebook do projeto Orrana, já tem mais de 45 mil visualizações do vídeo. Temos no YouTube também o vídeo. Então, nós estamos fazendo palestras na comunidade e assim o Ministério Público vai entrando e vai ajudando. Nessa perspectiva com o SENAC, eles fazem muitas, digamos, palestras também na comunidade, desenvolvem muitas ações na comunidade. E a gente já se propôs a participar disso, levando essas temáticas. Promotora de Justiça, Alessandra Darubi Alves, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CAOP. Muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço. Você assistiu ao MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1h da tarde. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho